Já foi no morrer do dia, quando eu vi com alegria Dois canarinhos gorgeados, com picadas de ternura O casal trocava juras de eternamente se amar De repente na galeada, onde tava a pousada das avesinhas do amor Surge um gavião malvado, passando o bico encurvado Na canarinha e levou O canarinho coitado avuou desesperado, perseguindo o malfeitor Depois mais veio voltando, muito triste, soluçando Num gorjear cheio de dor Nos olhos do canarinho, eu vi molhados cantinhos de chorar pelo seu bem Uma dor foi me apertando e os meus olhos foi piscando E sem querer chorei também Chorei por sentir saudade daquela felicidade que o destino me roubou O meu viver solitário é igual a esse canário que perdeu o seu amor O meu viver solitário é igual a esse canário que perdeu o seu bem O meu viver solitário é igual a esse canário que perdeu o seu bem